Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um Acorda Brasil, sempre com programas diários de segunda a sexta-feira às 11 da manhã pelo horário de Brasília. Gente, eu estou mostrando uma série de vídeos para vocês nesses últimos dois meses, dois, três meses, a respeito de uma rodovia que estamos aqui no Canadá, na cidade de Calgary, para ser mais preciso, está sendo reformada. Eu fiz o primeiro vídeo no dia 1º de abril, quero mostrar para vocês essas imagens novamente, olha só, deixa eu rodar aqui para vocês. Essas foram as imagens gravadas no primeiro vídeo dessa série, como eu falei, foram gravadas no dia 1º de abril e conforme vocês podem ver do lado esquerdo da tela, a pista está sendo toda arrancada, eles removeram, eles não remendam. O lado direito que eu estou dirigindo tem sim alguns remendos, em função do frio, congela, descongela, essa coisa toda, rachou toda, mas o lado esquerdo, ali no detalhe, aliás, abaixo do detalhe da minha imagem, onde eu apareço dirigindo, conforme vocês podem ver, a pista tem um trator passando e logo mais um pouquinho à frente, eu quero que vocês prestem atenção nesse detalhe, que você vai ver que a pista foi totalmente arrancada. E isso é porque realmente eles não fazem reparos, esses remendos, essas coisas assim, chega um ponto que eles realmente arrancam tudo e olha só, está na terra, ali do lado esquerdo, nessa curva, então eles fazem uma camada de concreto de cerca de 30 centímetros e fazem o asfalto por cima. E aí, deixa eu mostrar o segundo vídeo dessa série, que é exatamente um acompanhamento disso daí. Olha só, essa é a mesma pista, só que dessa vez eu estou indo em sentido contrário. E aquele lado onde eles estavam arrancando o asfalto, aquela curva, agora você está na mesma curva, só que, claro, ela está virando para o outro lado, porque eu estou indo em um sentido contrário. E eles, então, já recapiaram, já fizeram a base de concreto. Essa segunda imagem, ela foi gravada no dia 26 de maio, se não me engano. É, 26 de maio, sim, e o trabalho estava em andamento aí, cerca de um mês e pouco depois, um mês e 25 dias depois. Olha só como é que já estava o trabalho de recuperação da pista. E agora, essa semana passada, não, há poucas semanas atrás, eu quero mostrar outras imagens que eu fiz. E eu já dirigindo agora, do lado, deixa eu voltar um pouquinho essa imagem, para vocês verem a mesma curva, só um instante. Deixa eu encontrar aqui o mesmo ponto, tá, gente? Perdão. Olha só, essa é a mesma curva, só que agora eu já estou dirigindo na parte que foi asfaltada. E o lado contrário, que era o que eu estava vindo anteriormente, olha só, ele está sendo arrancado, tem máquinas trabalhando, arrancando todo aquele asfalto que estava remendado, para, então, refazer também, daquele lado de lá, o mesmo trabalho que eles fizeram. Essa pista, ela tinha quatro faixas de rolagem, e depois dessa reforma, ela vai ficar com seis faixas. Três indo para leste, e três voltando em direção contrária. E uma coisa interessante sobre isso, gente, e que me chama muito a atenção, é como as autoridades aqui trabalham no Canadá. Essa construção dessa pista, e de outras obras públicas que eu tenho acompanhado aqui, ela não foi feita nenhum tipo de propaganda, nenhum tipo de anúncio em rádio, em jornal, televisão, não foi feito nada em termos de divulgação do que estava sendo feito esse trabalho lá. E aqui não é comum, a não ser que seja realmente algo, aliás, eu nunca vi uma propaganda de governo aqui no Canadá para dizer que está sendo feito algo. Porque olha só, isso, gente, é um negócio tão maluco. Imagina a seguinte situação, você tem um funcionário, você contrata essa pessoa para fazer um trabalho para você, e essa pessoa, ela vai fazer esse trabalho, e ela está fazendo exatamente aquilo que ela foi contratada para fazer. E aí ela vai e contrata um mensageiro, um terceiro, e inclui essa despesa para pagar esse terceiro, na despesa do orçamento desse trabalho que ela está fazendo para você. E o trabalho desse mensageiro é chegar para você e dizer o seguinte, olha, o Raimundinho que você contratou para fazer, sei lá, as compras no supermercado, ele está indo lá fazendo as compras no supermercado, ele comprou isso, comprou aquilo, ele comprou faijão, farinha. Tem lógica um negócio desse, é uma coisa muito sem sentido, você tem que receber um feedback de um funcionário seu sobre algo que ele tem que fazer porque faz parte do trabalho dele, que você está pagando para isso. É a mesma situação, gente, as autoridades brasileiras, elas nada mais são, meu ponto aqui saiu do ouvido, deixa eu ajeitar aqui. Eita, que eu estou todo atrapalhado com esse novo canal, com esse novo material aqui, esse novo programa de produção, saiu uma versão nova, cheia de recursos, cheia de coisas. E uma das coisas que eu precisei adquirir foi um pontozinho eletrônico para ficar no meu ouvido, para eu poder ouvir o que está sendo tocado no programa. Esse programa é feito na hora, que nem caldo de cana, não tem esse negócio de edição depois não. O que saiu, saiu. Se gaguejou, gaguejou. E aí, acabei de gaguejar. Mas voltando ao assunto, não é lógico que você tenha alguém pago por você para dizer que o seu funcionário está fazendo o que ele deveria fazer. É exatamente a mesma situação dos governos brasileiros. Por que eu estou falando isso? Porque, olha só, uma propaganda que saiu na rádio Verdes Mares de Fortaleza. Andresa Queiroz, Jaguaretama. Hoje chegar a Jaguaribe, né, cursar, fazer uma faculdade, está muito mais fácil. A gente tem uma via de acesso muito rápido. Essa estrada significa um acesso à educação para as pessoas do município de Jaguaretama. Assim como o trecho que liga Jaguaretama a Jaguaribe, e o governo do Ceará está fazendo mais de mil quilômetros de estradas mais importantes da vida de muita gente. O governo do Ceará... Olha só, que absurdo, gente. O governo do Ceará fazendo estradas, coisa que já é para fazer. E ele, então, contrata um mensageiro, no caso aí, a Rádio Verdes Mares, para dizer para você, que é quem paga por toda essa farra, que eles estão fazendo aquilo que eles deveriam fazer sem precisar de divulgação, de alar, de nada disso, gente. Isso é um negócio absurdo. Não tem lógico uma coisa dessa. E o pior é que a população brasileira está como que anestesiada. Parece assim que está dormente para isso. Não acorda. Isso é um despaltério. É por isso que as coisas no Brasil são tão caras. É por isso que tudo no Brasil custa bem mais caro do que, por exemplo, aqui no Canadá, nos Estados Unidos, na América do Norte. É porque as autoridades gastam em demasia com coisas que não precisavam gastar. É realmente um absurdo. E enquanto essas coisas continuarem, nós vamos continuar vendo carestia no Brasil, o preço de tudo sendo muito mais caro, o imposto para tudo. Aqui nós não temos no Canadá. Ah, preste atenção, não tem IPVA, que é um imposto que deveria ser utilizado para melhorar as ruas. Pelo menos é isso que dizem em tese. Nós não temos aqui IPI. Não existe IPI. Não existe IOF. Não existe CPMF. Não existe PIS, PASEP. Nada. Nada disso incide aqui no Canadá. Por quê? Porque a máquina pública aqui, que eu acho cara, eu acho grande, poderia ser até menor, ela é bem menor, apesar de ter pessoas que falam o contrário, que no Brasil não, que no Brasil a máquina pública não é tão grande como no Canadá, por exemplo. Mas a verdade é que no Brasil nós temos coisas em triplicidade. Eu já falei isso várias vezes nos meus vídeos. Estou aqui me repetindo, não vou voltar a esse assunto. E por falar em propaganda e pessoas durmentes, pessoas adormecidas, deixa eu mostrar uma outra propaganda que também saiu na verdinha. Vem arrastar o pé com Elba Ramalho, Joranes, Forró Real, Gustavo Lima, Joelma e muito mais. De 24 a 26 de junho no aterro da Praia de Iracema. Entrada gratuita. Realização Sistema Verdes Mares e Prefeitura Municipal de Fortaleza. Patrocínio Governo do Estado do Ceará. Que negócio de doido, cara. Quer dizer que governo patrocinando festa de São João. Prefeitura de Fortaleza fazendo a festa de São João. Cara, eu não sou contra a festa. Pelo amor de Deus, antes que alguém venha dizer assim, Ah, o Felipe está dizendo que festa não pode, que não sou contra a festa, não é nada disso. Nós aqui gostamos, eu e a minha esposa, a gente gosta muito de fazer festa, de celebrar. Nós temos um grupo de amigos aqui que a gente sempre, todo fim de semana, está junto, celebrando, comemorando, nos alegrando, brincando, contando piada. Enfim, fazendo festa. Eu gosto, adoro fazer festa. Agora, o que eu não consigo conceber é isso, é uma festa bancada com dinheiro público, com dinheiro que deveria ser usado para investir em saúde, segurança, educação, às áreas básicas, que, na minha opinião, eu acho que deveria ser o foco central de qualquer governo. E, infelizmente, no Brasil, a gente não vê isso. A gente vê o contrário, a política do pão e circo, que, na verdade, é muito mais circo, não é, do que pão. Pão quase não tem, mas tem alguma coisa, que é aquele cesta básica, que está, cesta básica, não, perdão, Bolsa Família, enfim, e tudo isso. E, meu amigo, que absurdo. Daqui a pouco vai ter gente também dizendo que a gente não tem que ajudar quem está em dificuldade. Não é nada disso que eu estou falando. O que eu quero dizer é que é preciso que tenha critérios quando a coisa é feita com dinheiro público. E isso a gente não vê no Brasil. Recentemente teve um escândalo aí, uma divulgação, de que o Bolsa Família estava sendo usado por pessoas que são doadores de campanha política, funcionários públicos, pessoas que realmente não precisam desse negócio. E saiu na Globo aí, vai ter gente de novo que vai dizer assim, ah, mas tu escuta a Globo, a Globo é contra o PT, isso é um absurdo. Mostre o contraponto, mostre a mentira que a Globo, se essa reportagem é mentirosa, mostre que a reportagem que a Globo fez, mostrando essa questão do Bolsa Família, que essa reportagem é mentirosa e não só se coloque aí numa situação de preconceito contra um órgão de imprensa que, por sinal, recebeu durante o governo do PT, Lula e Dilma, me ajuda aí nos comentários, mas se não me estou enganado agora, mais de 6 bilhões, isso mesmo, bilhões de reais em verbas publicitárias. Então não tem sentido você dizer que uma empresa dessa é contra o governo, porque é contra o governo, se ela estava recebendo dinheiro, isso é burrice. Não existe empresário burro de forma alguma. O que acontece é que a Globo está divulgando as falcatruas que aconteceram durante o governo do PT e o pessoal que apoia o PT está com raiva por causa disso. É um negócio de doido. Bom, gente, vamos passar aqui para os aniversariantes do dia, porque eu acho que esse vídeo já ficou longo demais. Olha só, rapaz, quem está aqui? Eita! Esse é meu menino, Daniel Nobre. Hoje, sexta-feira, 15 de julho de 2016, está completando 30 aninhos. Parece que foi ontem, rapaz, que esse menino nasceu. Esse é meu filho. Amanhã, sábado, vai ter uma festa aqui em casa. Já é tradição. Todo aniversário dele é verão aqui no Hemisfério Norte. E a gente faz uma festa na piscina aí com os amigos dele. Parabéns, filhão! Beijo! Mas nós temos mais pessoas legais aqui também para comemorar. Hoje, Mário Sérgio da Silva Barbosa, que completa 35 anos de idade. Parabéns, Mário Sérgio! Temos ainda o Ronald Novaes Lima, que não divulga a idade, mas mesmo assim, parabéns para você, Ronald. Ronald ou Ronald? Agora eu já nem sei. Tiago Batistella Mondenese, esse é italiano. Tiago Batistella Mondenese, completa hoje 29 anos de vida. Parabéns para você, Tiagão! E, finalmente, nós temos aqui o Igor Vargas, que hoje completa 22 anos. Parabéns, Igor! É isso aí, gente! Que alegria! Comemorar com vocês aí o seu aniversário. Isso é realmente algo muito interessante e eu gosto muito desse quadro, dessa parte do programa. Bom, nos programas de sexta-feira, não combinei nada, não programei nada, mas, coincidentemente, eu tenho mostrado coisas do Canadá, curiosidades do Canadá. E eu gostaria de continuar fazendo assim. Na sexta-feira, ao invés de focar bastante na política brasileira, a gente passar a falar coisas do Canadá. Mostrar para vocês os problemas, aqui também tem problemas. Mostrar soluções, mostrar como é que as coisas funcionam aqui. Fala aí nos comentários se você gostou. Se você não é inscrito desse canal, se inscreve. Se você gostou desse vídeo, dá joinha. Se não gostou, dá joinha também, não me incomodo, não. E a gente não esqueceu do sorteio, não, viu, gente? Ainda estou fazendo os preparativos para a gente, muito em breve, fazer o sorteio entre os inscritos do canal. Então, se inscreve aí, que daqui a pouquinho eu falo para vocês como é que vai ser. Até segunda-feira, às 11 da manhã. Beijo para vocês, bom fim de semana e até lá, gente! Tchau! 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 Tchau, tchau.